Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações, o Flamengo está fechando a contratação de William, que estava aí jogando na equipe do Corinthians e está rescindindo o seu contrato com a equipe paulista. É isso mesmo, nação. O William, que jogou aí na terça-feira contra o Flamengo vestindo a camisa do Corinthians, agora, segundo as informações, virará a casaca e vestirá a camisa do Mengão. Tá bom, nação? A informação que temos é que o Flamengo vai atrás do William pra poder aí ter mais uma opção ali do meio para frente. Lembrando que o William joga pelas pontas e também consegue jogar ali de meia, tá bom? E isso é muito bom para o Flamengo, que lembrando, estava aí tentando contratações de Soteudo, que acabou voltando para o Santos, e do Oscar, que está ali bastante complicado a situação. E com isso, com o William agora ficando livre no mercado, as informações que temos é de que o Flamengo já acionou aí os representantes do William para contratar o jogador. Tá bom, nação? Resumindo, então, essa é a informação, tá? Lembrando que o William ficará livre no mercado, ou seja, chegará de graça ao Flamengo, tá? Assim que ele resolver o problema dele com o Corinthians, tá? Ele vai rescindir o seu contrato com o Corinthians, vai deixar para lá tudo que ele tem para receber com o Corinthians para poder deixar a equipe, já que ele não está conseguindo jogar, não está conseguindo se adaptar, não está conseguindo ali jogar bem, tá? E a torcida já está pegando no pé dele, então ele acha melhor deixar o Corinthians do que ficar com uma imagem ruim dentro do clube, mais do que ele já está, né, nação? Então, o Flamengo já conversou com os representantes deles, o representante dele já deu tudo ok, tudo certinho, e o William, então, vestirá a camisa do Flamengo assim que ele conseguir rescindir o seu contrato com o Corinthians, tá? Muito provavelmente, no início da próxima semana, isso já deva ter se resolvido e o William deve ser apresentado na próxima semana. Tá bom, nação? Então, é isso aí, tem aquele ditado, né? Se não pode ir com eles, junte-se a eles e o William vai fazer isso, né? O William vai deixar o Corinthians para se juntar à equipe do Mengão, a equipe do Flamengo, tá bom? Deixe aí nos comentários se o William é bem-vindo no Flamengo, se o William vai conseguir jogar no Flamengo, né? Já que não conseguiu jogar no Corinthians, deixe a opinião de vocês nos comentários, deixe o like, inscreva no canal, ative o sininho, um forte abraço e até a próxima notícia!